Olá, meus actrices, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Thais. E eu sou a Clara. E hoje a gente tem um react duplo pra vocês, tá? De Twice e Lê Serafim. Eu acho que a gente nunca reagiu a Lê Serafim. Fearless. A gente fez Fearless. Verdade. Mas elas têm bem mais coisa, né? A gente não reagiu a nada. Mas enfim, a gente vai reagir agora. Não, mas foi só mais dois. A gente perdeu dois. Foi dois? Foi. Duas porradas, mas perdemos. Eu tô perdida. Mas enfim, foi dois, foi dois. Mas a gente vai reagir a Twice novamente, porque a gente reagir a Twice sempre aqui nesse canal. Porque, né? Obviamente. Mas enfim, gente, vai deixando aquele seu like aí pra gente. Veja que eu seja membro que esse vídeo aqui vai estar sem cortes lá pra vocês. Tá bom? Tem exclusivos também. A gente vai reagir a Mumbil. E o PH1 Harmony? P1 Harmony? P1 Harmony. É a primeira vez que eu ouvi música deles, então a gente vai conhecer no react. É verdade. E também tem vlog do Twice, do show do Twice, da gente contando toda a nossa experiência. Então se você for ou não se não viu esse vídeo, vá ver. Uma hora de vídeo. Tem uma hora. Uma hora de vídeo. Mas tem muita imagem exclusiva delas, então vai ver. Verdade, tem bastante. Eu queria só dizer uma coisa antes de começar. que eu escutei o CD hoje, né? Sai hoje. Gente, eu tô tão chocada com o CD que eu não faço ideia do que esperar pra esse comeback. Mas eu queria dizer que o CD tá parecendo o primeiro full álbum delas, o Twice Instagram. Então tá uma loucura. Tá completamente uma loucura. Eu não faço ideia, ideia do que que eu tô esperando pra esse comeback. então é só isso que eu tenho a dizer. Porque assim, as fotos teaser parecia muita coisa assim de um CD pop. Então eu tava postando no CD pop. Agora eu não faço ideia. Mas eu ainda espero que seja um CD pop, eu acho. Não sei. Mas bora ver o que vem. que legal a melodia. Ficou legal a coreografia. Meu Deus! Meu Deus! Ai, chamelel, meu Deus! Ai, chamelel, meu Deus! Que bonito Meu Deus, eu não consegui nem assimilar Meu Deus, esse pré-refrão vai se lascar, entendeu? Olha só Que roupa linda Meu Deus, esse pré-refrão, meu Deus, eu quero morrer Meu Deus, esse pré-refrão, meu Deus, eu quero morrer Meu Deus, meu Deus Olha a capela do nada Que divas, meu Deus do céu, que linda Que surra que foi, né? Tanta coisa na cara Foi um monte de coisa na cara, mas eu achei muito legal a estrutura da música Tipo, o segundo verso foi diferente Teve a pontezinha também Ficou super legal E o refrão daquele jeito Refrão daquele jeito, assim, pra pegar pra caramba Pra você ficar cantarolando essa música aí, ó Até umas horas Eu acho que essa foi a primeira Não, a melhor primeira impressão que eu já tive de uma música na minha vida É literalmente a primeira vez que eu escuto essa música E ela parece perfeita Parece que ela era absolutamente tudo que eu tava precisando da minha existência Esse refrão, eu vou... Nossa, eu não vou cantar ele Eu vou gritar ele Eu tô muito triste Que o show já foi Meu Deus, eu queria ver essa música Eu queria poder cantar essa música Com um monte de gente cantando Meu Deus, que coisa mais linda O clipe tá tão lindo Eles ouviram, tipo, todas as nossas reclamações Fizeram anotações e colocaram Porque, poxa, essa parte da ponte, sabe Eles gravaram essa ponte real, entendeu Não foi... É, tipo... Todas as cenas, os lugares que eles colocaram A estrutura é toda montada, entendeu Foi linda Aquela parte dos aquários Essas roupas, esse refrão Ficou bem diferente pra elas também, né, o clipe Porque como eles faziam daquele outro conceito Ficou uma coisa bem nova Nossa, aquela parte final Com todas elas dançando Aquela coisa linda Aquela parte da coreografia Que vai colocando o negócio Gente, pelo amor de Deus Isso daqui é música, entendeu Sabe Isso é música Tô muito impressionada com esse refrão Quando eu falei que não tem nada Tipo, o CD parece com o primeiro fórum Delas, o Twice e o Instagram Gente, tá uma loucura muito experimental, entendeu Porque o Twice era muito experimental E agora as best-size delas são mais Ou mais chique, ou mais blasé Elas experimentam muitas coisas Mas não A música em si Ela não parece meio desconexa As músicas, elas parecem meio desconexas Igual aparecia antes Umas coisas tipo Sabe, quando você tá no meio de cheer up E começa um country Umas coisas assim Meio absurdas do nada E aí, eu acho que é exatamente isso Sabe, essas leves partinhas Tipo, para a música Baby Umas coisas muito, tipo, de graça Que fazem essa Esses complementos Do que é o Colourpop O gênero do Twice Cara Sério Eu não poderia estar mais feliz Eu sou muito feliz Umas coisas muito boas Bem diferente Eu acho que I Got You Foi tudo que eu tava querendo E agora O Once Park Foi tudo que eu tava querendo Elas tão fazendo absolutamente tudo Como isso é possível Ela não errou? Se você escuta Esse CD de agora E você escuta o CD passado Eu nem falaria Tipo, se não fosse Pelas vozes serem delas Eu nem falaria Que é o mesmo artista Entendeu? De tão diferente que tá Tá absolutamente outra coisa Eu achei que essa música tava um pouco assim também Essa payroll Não parece tanto elas Não parece Outra coisa, gente Outra coisa Sério Parabéns, Chuaiz Por ter uma carreira Perfeita e imaculada Eu quero vocês de volta Eu estou usando o anel Que a Momo aceitou casar comigo Estou usando bem aqui Vai assistir o vlog Pra vocês verem A Momo tá casada comigo Olha aqui, ó Momo Eu tô usando nossa aliança, tá? Enfim Bora agora Pra Lê Serafim Uh, será que você vai vir um rockzinho? Não Parece uma igreja, né? É uma igreja Eu acho que é Eu vi gente reclamando disso no Twitter Eu peguei um leve spoiler disso Vai reclamar disso daí também Então Vai reclamar do clipe inteiro Ai, que legal Uh Caraca, bem hip hop, né? Uhum É o véu dela Cara, tem nada a ver com o Serafim que eu conheço daí Sério? Wait, Unforgiven Ah, tá Ah, tá Nesse sentido É É porque eu acho que Se eu conseguir imaginar um grupo de K-pop Fazendo uma música nesse estilo O primeiro que viria na minha cabeça Seria o Lê Serafim Feelis A coreografia O jeito que ela mexeu o pé É, uma coisa assim Caraca, bem linear a música Sabe Aquelas artistas muito boas dos Estados Unidos Que nunca ganham nada Essa pra mim é uma música deles A Tinache A Tinache A Normani A Normani não tem uma música assim Mas ela teria uma música assim Tá até com um chifrinho Ela tá na igreja com um chifrinho Tá com um chifrinho Lê Serafim Caraca Caraca A música passou muito rápido Eu achei chocante que você reconheceu esse negócio da igreja Porque eu ouvi gente falando no Twitter Eu ouvi um negócio no TikTok, né? Da galera lá muito decepcionada Que elas estavam na igreja Aí Quem são vocês? Gente, isso sempre acontece, tá? O TXT tem música tipo Ah, que sei lá o quê Eu fiz amor com o demônio O que é que falaram sobre o meu Nisex, né? Sempre tem esse tipo de coisa Em J.Crist Não, é sempre assim Mas assim A gente aqui Ninguém se importa Mas aí Quem se importa O que se importa em outro lugar A questão é que Pra mim Eu nem reconheceria Se você não tivesse falado E eu não tivesse mesmo Ah, eu conheci O altar todinho lá Os vitrall Nem vi E o símbolo não era uma cruz Era um olho Eita Que é o Illuminati Illuminati Oh, eu achei que a música Não tem cara de title Eu achei isso diferente Pra elas lançarem assim Talvez pré-single, né? É, tem cara mais de um pré-single Do que da title do álbum Não parecem elas É porque tipo Anti-Fragile Essas coisas São mais explosivas É barulhento, né? Tipo Essa daqui é mais É muito Essa daqui é bem Bem mais de lazer É realmente Oh, sério Uma Tinashe Uma Kiana Led Essas aí Sabe que mandam muito Nessas coisas No Bem no Do Que é assim Coloca no R&B É pop, gente É pop É porque Quando vai concorrer A alguma coisa Tu concorre no R&B Mas é pop, entendeu? É pop Então é aquele pop estadunidense Que é o melhor de todos E não tem nenhum stream Nenhum chart Esse daí É exatamente Acabou de fazer Muito boa Achei a música muito boa Eu gostei muito também Gostei bastante Gostosíssima de ouvir Gostei muito da coreografia também Elas dançam muito Elas dançam absurdo E tipo É um tipo de coreografia Que realmente Não é fácil Nem um pouco fácil de fazer É muito fácil De ficar ridículo Na verdade Mas sabe Elas fazendo É bem fácil É bem fácil Mas elas fazendo Fica tipo Perfeito Elas dançam muito Gostei também Das locações E das roupas Que elas estavam usando Ai, eu adorei as roupinhas É muito É muito anos 2000 Assim É uma mistura De anos 2000 Assim Com muita coisa Ah, eu adorei É, eu acho que elas estão Com uma iconografia Já bem estabelecida Então dá pra ver as coisas Bem Essa brincadeira Que elas sempre fazem Sobre Gente Inclusive Outra coisa que eu não entendo Lê Serafim É literalmente sobre isso O conceito delas É coisa de Sabe Anjos E etc E elas se envolvem Com pecados E blá 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 É porque tipo assim Isso aí Eu acho muito engraçado Quando a galera Reclama desse tipo de coisa Na internet Porque tipo Claramente não conhece o grupo Vai chegando sem saber É tipo Claramente não conhece nada Porque todo o conceito Da hype Não é tipo Se você é um cristão Que não quer escutar nada Que vá contra as suas crenças Não é pra ouvir a hype Acabou Porque o conceito Do Lê Serafim Ele Além de ser um conceito Que acompanha O que Do DeFriend Do TXT E etc Do New Jeans Todos eles estão ligados E todos eles Tem muita coisa sobre Demônios Tormentações Pecados E céu E anjos E coisas assim Bruxaria Enfim Fiquei claro Se você quer ser fã Do Lê Serafim Lembre-se disso Obrigada Não adianta vir chorar Depois não Porque é assim mesmo Já está escrito no conceito Está lá na noda de rodapé Lá é bem assim Não leu Mas nem está tão pequenininho Não Nem está tão pequena Está grande Enfim É isso então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse react duplo Se inscrevam no canal Por favor Se você caiu aqui De paraquedas Se não conhece Se inscreve aí Dá aquela força pra nós Dá o like também E não esquece de ver O Seja Membro também Tá Que vai ter react Exclusivo lá E manda um beijo Para o Chay Beijo Tchau Amores Vem para o Brasil também Volta para mim Beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau